É, na minha conta, se eu não me engano, foram nove pênaltis que eu peguei, né? Teve alguns pênaltis na trave, teve um do Fortaleza, acho que o primeiro aqui que foi na trave, teve contra o América Mineiro também na trave. Esses eu acabei não pegando com as mãos, mas eu coloco eles como defesa também, né? Porque querendo ou não, você, de algum modo, você acabou induzindo o batedor a tirar um pouco mais de você e acabou errando. Então, são pênaltis importantes. E, com certeza, pro goleiro é muito importante você estrear bem. Estrear bem, fazendo um bom jogo, fazendo boas defesas e, principalmente, pegando pênaltis. Ali é o, como eu falei antes, é o gol do goleiro. E você poder, logo na sua estreia no ano, poder pegar um pênaltis e a massa atleticana comemorar como se comemorou aquele pênalti. Então, com certeza, é muito importante pra mim, pro goleiro, pra que ele possa começar muito bem o ano e continuar dando sequência nessa crescente que eu venho tendo aqui com a minha história dentro do Atlético e podendo sempre dar alegria ao torcedor, isso que é o mais importante. E aí E aí E aí E aí Obrigado.